Música Bem, estamos de volta. Estamos aqui no Centro de Estudo Islâmico. Shiita e Sunita. Temos os dois aqui. Nós já viemos aqui para contar histórias sobre a religião islâmica. O que seria. Agora nós vamos contar como é a iniciação e quais são os ritos, tanto de um muçulmano nascido muçulmano, como de um muçulmano convertido. Para isso, nós vamos começar com Imbraim. Acertei? Isso. E com o Carlos Menezes. Vou começar por você. Você é um muçulmano de nascença. Nascença, sim. Você nasceu aonde? Eu nasci no Senegal. Certo. Eu nasci no Senegal. E a sua família toda muçulmana? Sim, minha família toda é muçulmana, porque nós somos muçulmanos há mais de 12 séculos. Doze séculos? Doze séculos? Pouca coisa. Doze séculos, porque meus pais são de uma parte do Senegal, no noroeste do Senegal, onde os muçulmanos que trouxeram, na realidade a gente não fala, o islam na realidade ele começou desde Adão, e esse que a gente acredita, nós muçulmanos. Não significa que o profeta Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, ele trouxe o islam, ele veio para completar o edifício islâmico que os profetas anteriores trouxeram a mensagem e veio para completar. Então, o que os adeptos ou discípulos do profeta fizeram é trazer a mensagem ao Corânico para readequar novamente o que Allah precisa de nós nisso. Por isso que os africanos, eles aceitaram essa mensagem ao Corânico. É, e aí também fica bom para a gente esclarecer uma outra coisa, que eu sei que é uma dúvida. É, a África hoje, se eu não me engano, mais da metade dela já é islâmica. É. Quer dizer, por sinal, a religião islâmica é a que mais cresce no mundo, né? Segundo as pesquisas, é a que vem mais crescendo no mundo. E hoje a África já tem esse crescimento. Então, vamos lá, para você que é um islâmico nascido, como é? Você, vamos começar pelo nasceu. Você nasceu. Qual é o primeiro ritual para essa criança? Ok, o primeiro ritual, quando a criança nasce, porque o islâmico estipula, de acordo com a tradução profética, no sétimo dia para fazer a festa. Mas, pode dar o nome no dia que ele nasceu. Certo. Divulgar o nome. Mas, de praxe, a pessoa deixa o nome até o sétimo dia, quando convidar os parentes, tias, matéria, todo mundo envolvido. Geralmente, na nossa cultura, é a minha tia paterna ou tia materna que vai ser responsável de toda a comida, organização. Então, no sétimo dia, vai chamar as pessoas responsáveis. Geralmente, chama o imã. O pai mesmo pode fazer o batizado, entre aspas. Mas, de praxe, vai chamar o imã do bairro, aquele que é líder da mesquita, para ele anunciar o nome e fazer uma prece. E aí, depois, vai sacrificar o carneiro. Uma parte vai ser para a família, que vai comer, outra parte para os vizinhos e outra parte para as pessoas necessárias. Isso que eu ia perguntar a você, eu já li que quando se nasce uma criança islâmica, vocês têm por hábito fazer uma comida, um carneiro, para que seja distribuído para as pessoas, mostrando a sua alegria sobre aquela criança. E outra coisa também, precisa raspar o cabelo da criança, raspar quando nasce, que é uma maneira de purificar também. E medir ou pesar o cabelo, você vai dar a medida de ouro e transformar em dinheiro. Ou pode dar em ouro ou transformar isso em dinheiro, geralmente, para dar às pessoas necessitadas. Ah, então você raspa a cabeça da criança, pesa aquele cabelo, converte aquilo ou em ouro ou em dinheiro e distribui. Distribui, isso. Agora, isso acontece tanto sendo uma menina ou um menino ou só com os meninos? Não, geralmente, com todos, seja menino ou menina. Mas tem alguns que falam, não, isso com menino, mas o mais plausível é com ambos os sexos. Certo. Isso. Então, esse seria o que a gente entende seria um batismo. Bom, a gente não fala o batismo. Sim. É só para acolher a criança. Qual é o nome que se dá? A gente chama disso de atipa. De? Atipa. 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 Ah. Atipa, aliás. Atipa é o fato mesmo de raspar o cabelo. Certo. A gente chama isso. Mas a gente não chama batismo como sendo uma coisa ritual. Certo. Isso é o acolhimento da criança dentro da comunidade, mostrando alegria também. Aliás, expressão da sua alegria para a comunidade. Pela comunidade, pelo nascimento de um outro ser humano que vai estar agora, em diante, sob sua responsabilidade. E você vai inculcar ele também nos valores islâmicos, para que ele possa, durante a vida, levar todos os valores. E qual seria o próximo passo dessa criança? O próximo passo é, tem o que a gente prática, na realidade, é a circunzição para os meninos. Geralmente a gente faz isso. E hoje pessoas fazem isso quando nascem, mas tem outro que estipula, pode ser a partir de cinco anos ou sete anos, no máximo. Que seria o quê? A circunzição quer dizer o fato de tirar o prepulso da criança. Ah, então... Porque é uma prática profética, e aí isso é um costume, mas não é uma coisa obrigatória. Então o islâmico também é circuncisado. É circuncisado, isso, circuncisado. É bem Abraão mesmo, né? Isso, exatamente. Não poderia ser diferente. Segundo os relatos que a gente tem, Abraão fez isso quando tinha 80 anos. Sim. Então, através... Foi quando ele fez o acordo. Isso, o acordo, certo. Que pelo que eu leio também, quanto mais velho você fizer, maior a dor, maior a dificuldade. Sim, sim. Por isso que de prática as pessoas fazem isso, criança quando nasce, nos primeiros 24 horas. Se as condições permite, a criança faz. Sim, se ela tiver um problema de saúde, pode aguardar mais um pouco. E depois pode deixar até ficar um pouco mais forte, cinco anos, sete anos, e fazer. É verdade que desde que a criança nasce, você lê o Alcorão para essa criança, para que ela comece a se acostumar? Sim, sim. Isso, você faz essa leitura mesmo, bem antes do nascimento. Você pode fazer isso, isso. Que pode fazer. E quando nasce, você faz porque quando oramos, no país dos muçulmanos, toda hora você ouça, através do alto-falante, um muazzin, aquele que faz o chamamento, chama os muçulmanos. Venham para a oração, oração é a coisa melhor. E você faz isso no ouvido direito da criança, bem baixo, claro, mas você não vai gritar. E faz o ikama, e quando a gente se pontifica para fazer a oração, você faz o ikama no ouvido esquerdo. Então, acostumando a criança, você vai acostumando bem antes de nascimento. Porque hoje, pela ciência, sabemos que a criança, ela ouça. Escuta. Escuta as coisas. Isso, exatamente. Então, acostumando isso desde na barriga, isso é uma coisa muito importante para a criança. E quando nasce, imediatamente, quando tem as condições, você faz o chamamento no ouvido direito e o ikama no ouvido esquerdo. Certo. E aí, então, qual é o próximo passo? Próximo passo. Saímos da circuncisão. Isso, o próximo passo. E, claro, como qualquer criança que seja muçulmana ou não, tem a família que acolhe, sempre ajudando, dando comida, ajudando a caminhar, engatinhar, etc. Mas, quando chegar a ser um pouco mais forte, três anos, começa a ensinar o beabá do alfabeto árabe, para que ele venha a se acostumar com essas letras. E, por aí vai, quanto mais cresce, vai levar no xer. Quando o pai não tem condições para ensinar o Al-Quran, vai levar no xer, geralmente no bairro, na mesquita. E aí ele começa a estudar, a se acostumar à leitura do Al-Quran em árabe. Perfeito. Agora, é uma escola como aqui no Brasil, por exemplo? Ou não? Não, varia. Porque antes da chegada dos colonizadores, no caso, porque a África foi colonizada pelo Ocidente, os últimos a colonizar a África, a partir do século XV, meia do século XV, até o século XIX ou XX. No Senegal, o que tinha ali são as escolas alcorâmicas. Não era meramente escola, mas eram escolas para a formação da pessoa, para que se torne um ser humano, que vai entrar na sociedade, que vai inculcar alguns valores islâmicos, inculcar também a paciência, a ter essa irmanidade, ajudar os outros, respeito dos pais, respeito das mães, respeito das pessoas mais velhas, e ter, vai ter piedade para a pessoa menor que está abaixo dele. Então, todos esses valores islâmicos, essas escolas ensinavam, é claro, e ao Corão, e depois a ciência islâmica começa. E aí, quando eles chegaram, isso que era a forma natural. E o xer geralmente não recebia salário. E as crianças, o que eles faziam? Talvez no momento do cultivo, eles vão cultivar a terra para ter o alimento durante o resto do ano. Ou entrar em casa, em casa, pedindo para os familiares ajudarem. Quando chegou os colonizadores, eles tentaram transformar isso. E aí, criaram suas escolas, começaram a forçar os filhos dos líderes na escola, e a partir daí teve essa escola. Então, hoje no Senegal, vários países muçulmanos, você encontra esse tipo de escola. Tem a escola do governo, que continua o sistema colonial, onde a gente aprende a língua francesa, e todas as matérias, física, química. E você tem as escolas alcorânicas, que são tradicionais, que é onde você aprende o Corão e as ciências islâmicas. Então, tem essas duas formas. Então, a criança, na verdade, ela tem dois aprendizados, duas escolas. Aquela tradicional, que é imposta no país, e já com a língua francesa, e a escola islâmica, onde ela aprende sobre a religião e tudo mais. Se uma criança, ela quiser se tornar futuramente um Cher, um Sheik, ela tem que começar desde cedo esse aprendizado, ou não? Não, não necessariamente. Claro, é melhor tudo começar quando você é novo. Tudo que você começa novo, acho que vai ser coisa melhor. Mas, no caso, uma pessoa revertida, tem pessoas revertidas hoje, que são mais Cher do que pessoas que nasceram. Entendi. Que têm o conhecimento islâmico mais abrangente do que pessoas que nasceram muçulmano. Então, é uma questão de educação e de família. Mas, se começar no começo, desde que nasceu, eu acho que vai ser melhor. E aí, vai estudar todos esses islâmicos, vai ser fácil também. Porque vai terminar num Cher, numa determinada matéria, vai num outro Cher, que é famoso, para estudar outra matéria, e por aí vai. Porque a gente fala que, em tradição, o estudante das questões islâmicas é como um pássaro, que vai de galho em galho, para buscar conhecimento. Quando ele atinge a maior idade, tem algo a fazer? Tem alguma cerimônia? Tem alguma coisa? Não, não. Normalmente não faz. Normal. A circunzição, para nós, a gente faz assim, uma cerimônia. Sim. Isso. Então, ele, na verdade, a maioridade dele já é ali, quando ele passa pela circuncisão. Cercunzição. Então, digamos que o próximo grande evento na vida dele seria o casamento? Sim, o casamento, sim. É uma prática muito importante nos países islâmicos, e sob os africanos também. E, é claro que ele mesmo pode procurar. Tradicionalmente, em algumas famílias, seus pais, a mãe, geralmente, que vai procurar a esposa para o filho, geralmente prima, ou conhecidos, uma pessoa de boa família. Ah, não conta agora, não. Vamos fazer um suspense sobre isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.